Reprodutores Dope com registro à venda no rebanho matuto com o nosso amigo Igor das Dope o rebanho matuto fica localizado em Toritama Pernambuco mais informações entre em contato aí com o nosso amigo Igor das Dope vamos ver aí né os reprodutores ele também tem mais animais da raça Dope ovelha carneiros filhotes para mais informações entre em contato aí com nosso amigo Igor das Dope ele tem com registro sem registro e mais informações o rebanho matuto fica localizado em Toritama Pernambuco valeu gente até a próxima